Não importa o vale que nós estamos passando, quando confiamos no Senhor, sempre vai ter esperança. Quem sabe esse vale que você está passando, você entrou há alguns poucos dias, ou às vezes, você já está muito tempo nesse vale. Eu quero que você saiba que não é o plano de Deus que você fique muito tempo nesse vale. Quem sabe o que está nos fazendo permanecer muito tempo no vale é porque nós estamos tomando decisões, sim, mas muitas vezes decisões equivocadas, erradas, baseadas em nossas emoções, em nossos sentimentos. Não tome decisões baseadas nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Decisões importantes nós tomamos baseadas na palavra de Deus, na direção do Senhor. Quem sabe muitas vezes nós estamos patinando no caminho do vale, que já poderíamos ter saído há muito tempo, porque nós estamos tomando decisões baseadas nas nossas emoções. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, é mais enganoso do que todas as coisas. O vale é o lugar da Bíblia. O vale é o lugar da oração. O vale é o lugar da intimidade com Deus. Não é lugar de correr de Deus. Quando nós estamos no vale, nós temos que nos apegar na palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que me apegar a essa palavra. E eu tenho que crer nessa palavra. Porque essa palavra é como uma corrente, uma corda, que vai me tirar daquele vale. Que vai me tirar daquele poço. Que vai me livrar da morte e do sofrimento. Deus está comigo e com você no vale. Não corra dele, não fuja dele, não dê as costas para ele, se agarre nele.